As altas temperaturas registradas em 2023 estão surpreendendo os brasileiros e cada um tem um jeitinho de driblar o calor. Tem que ser água bem geladinha, porque o calor está demais. Alguns truques simples podem ajudar a refrescar o ambiente. Toalha molhada, ventilador, a casa toda aberta, não pode ficar fechada. Eu ponho toalhas molhadas e às vezes eu molho meu cachorrinho que está muito quente. Então ele deixa molhadinho e aí ele fica deitado no chão que é gelado e ele gosta. E para nós, que somos idosos, nós tomamos bastante líquido. As lâmpadas também influenciam na temperatura do local. Aqui, por exemplo, temos três modelos. Essa lâmpada registra 200 graus, já essa outra 30 graus, fornecendo menos calor ao ambiente. As lâmpadas são um dos fatores que influenciam muito na temperatura interna do ambiente. A primeira, nós temos uma lâmpada um pouco mais antiga, que é a lâmpada de filamento. Nós conhecemos ela como incandescente. Nós também temos atualmente as halogenadas. E como nós podemos observar através dessa câmera térmica, elas conseguem atingir uma temperatura de até 200 graus. Então, é uma temperatura muito quente e se eu encostar a mão ali, pode até gerar alguma lesão. Em seguida, nós temos a lâmpada fluorescente. É um pouco mais atual, veio para substituir a de filamento, mas ainda assim ela exerce uma caloria grande para o nosso ambiente. Então, se a gente observar, nós conseguimos atingir aqui por volta de 70 graus na superfície dessa lâmpada. E, por fim, uma lâmpada mais recente, que são as lâmpadas LEDs, que vêm para substituir todas essas de maneira mais eficiente. Então, além de economizar energia elétrica, ela também fornece uma caloria bem menor se comparado às outras. Analisando pela câmera, nós podemos observar que a superfície dela gira em torno de 30 graus. Se possível, é interessante que você substitua as lâmpadas da sua casa por lâmpadas LEDs. E, hoje em dia, vocês vão encontrar nas coisas mais claras e também nas coisas mais quentes. Você tem bastante opção aí para se adaptar aos ambientes. As cores não influenciam na temperatura? Não. O que influencia é a tecnologia. No caso, é a tecnologia da lâmpada LED. O uso de ventiladores e ar-condicionado também requer cuidados. O processo de refrigeração, naturalmente, ele envolve um processo de desidratação do ambiente. Então, muitas pessoas que têm algum problema respiratório, alguma sensibilidade, vão sentir um pouco na utilização desses equipamentos. Então, se você puder utilizar um umidificador de ar ou algum recipiente com água, você vai conseguir equilibrar a umidade relativa do seu ambiente. Para controlar a temperatura do ambiente, também deve-se pensar no material utilizado na construção. O sistema seco, conhecido como drywall, quando montado com a lã de vidro, ele conserva a temperatura, assim como uma parede de alvenaria convencional. Paredes claras e películas nas janelas amenizam o calor. Quando a gente estuda para aplicar um ar-condicionado em uma casa, nós baseamos esse estudo através de uma norma. E essa norma, ela nos dá dicas de como manter a temperatura interna de um ambiente menor. E essas dicas estão extremamente ligadas à cor das paredes, à cor do telhado e também à posição geográfica das paredes e das janelas. Então, é super interessante quando você tem uma janela no seu ambiente voltada, por exemplo, para a região sul, porque é uma região que bate pouco sol e, através daquela superfície, você não vai aquecer tanto o seu ambiente. Então, se você também tem paredes externas e internas claras, elas absorvem menos calor do que paredes em cores mais escuras. Agora, o que fazer? Está lá na minha casa, bate o sol da tarde, o que eu faço na área externa? Se você puder aplicar um todo externo, isso vai criar uma sombra sobre a janela e também você pode estar utilizando aí cortínuas, perlículas refletivas que vão diminuir a incidência dos raios solares para dentro do seu ambiente. Flores, plantas também ajudam? Com certeza. A arborização dos ambientes, elas ajudam muito em relação à diminuição da temperatura interna do ambiente também.